Olá, queridas e queridas! Eu sou a Mona Malta, eu falo aqui do Rio de Janeiro, e em abril eu vou fazer parte da Conexão Gaia. Vai ser o primeiro encontro e numa data muito especial, porque é a data do despertar de Gaia, esse número 4, que é o número que envolve todo o magnetismo da Terra, da Mãe Terra, do que liga a gente à vida material. E nesse momento de despertar, esse encontro vai ser lindo. Eu espero levar um pouco do meu conhecimento para vocês, que é fazer essa conexão entre a alma e o nosso coração. Eu vou praticar uma atividade com vocês e vou passar para vocês uma técnica muito fácil, muito simples, de vocês reconhecerem como que os padrões se dão, eles se desenvolvem, qual é a anatomia dos padrões que limitam e qual a anatomia dos padrões que impulsionam a nossa vida através do magnetismo. Quando a gente fala em magnetismo, todo mundo, tudo é magnético, tudo emite uma onda eletromagnética. E é isso que faz o nosso coração se comunicar, é isso que faz as plantas se comunicarem e efetuarem curas na gente, é isso que faz os cristais se comunicarem e passarem energia de cura para a gente também. E quando a gente se conecta com essa energia vibracional, a nossa vida simplesmente flui. Então eu quero levar um pouco desse conhecimento do magnetismo, de como a gente leva isso no cotidiano, no dia a dia, quando não dá tempo de meditar, como fazer para levar isso para a vida cotidiana, para a nossa rotina. Então vai ser com muita alegria e muita leveza, tenho certeza que vão ser muitas curas e com muita alegria. Eu falo no meu nome, falo no nome de todos os meus mentores, a quem eu trabalho, a quem eu sirvo aqui na terra, que é nesse propósito do despertar de Gaia e regenerar a natureza. Então fico muito feliz e gratidão. Espero vocês lá. Prepare-se para o despertar de Gaia, em 4 de 4 de 2020, uma data muito importante para todos nós. Coisas incríveis acontecerão para você e a todos que estiverem preparados. E agora eu gostaria de convidar você para refletir nesta mensagem. A ressonância quântica explicada pela física quântica diz que um corpo de energia transmite energia para outro corpo que transmite para um grupo. E se isso acontece, imagine agora vários integrantes passando essa energia para um grupo, criando uma rede energética que te impulsiona a avançar cada vez mais e mais. Todo o poder de um grupo, ele vem de uma egrégora, que se forma e ela se coloca em um fluxo ajudando a entrar em um fluxo universal, que abre os seus caminhos de uma forma incrível. E essa experiência aguarda por você na Conexão Gaia. E se você estiver preparado para fazer essa jornada conosco, acesse o site www.conexãogaia.com.br e faça sua inscrição agora. As inscrições elas encerram no dia 30 de janeiro de 2020. Nós nos encontramos lá. Gratidão por estar junto com vocês. Namastê.